A história desse homem, difícil de entender. Simples, pobre, muito pobre. Todo mundo conhece o Galinha Tonta na cidade. Edivaldo, beijo para os santos, Galinha Tonta. Vem cá, por que você chama Galinha Tonta? Porque devido a minha infância, eu andava brincando com as crianças e rodando pro meio da rua e cantando, né? E aí eu xingava os meninos com a língua assim meio enrolada, os meninos pensavam que eu era doido. Aí quando gritou Galinha Tonta, eu achei ruim. E quando a pessoa achava ruim do apelido, aí o pau quebra, né? Aí o menino... Mas quando se entra na casa dele, alemão, inglês, japonês, na parede... Sofrido em White House. Sim, mas quer dizer o quê? Casa da Felicidade. Eu não sei, alemão, você tem que me explicar. Casa da Alegria. Vai de lá pra cá, japonês de lá pra cá. É, é, é. Ali é um salmo. Quer dizer... O senhor é meu pastor e nada me faltará. Vem e compre meus produtos. Uma história que começou de verdade quando ele tinha sete anos. Numa noite. Pediu o prato de comida, o empregado deu com aquela alegria. Aí quando eu tô ali comendo, o Adam chegou, né? A dona da casa, a mulher. Aí ele me humilhou. Fala assim, o que é que esse menino tá comendo aqui dentro? Mas antes ele foi comer lá fora junto dos cachorros. Antes, eu era uma pessoa alegre. Todo mundo me gritava, ó galinha tonta, ó galinha tonta. Eu bati a mão. Esse dia, foi como se o mundo acabou pra mim. A humilhação foi tão forte que eu fui dormir. E sonhou com três meninos. O primeiro... Chega um japonês de olho apertado, não sei se é japonês. Porque era um menino, um menino dos olhos, do cabelo preto, dos olhos apertados. E falou assim... Isso é um sonho. Aí falou assim, pela transmissão que eu recebi, parece que eu tinha um transmissor que traduzia. Falou assim, muito prazer. Eu sou Toshio, eu vim do Japão. E eu ia pro chão com o dedo e escreveu, Nari, Kamiwa Aitonari. Deus é amor. Aí ele afastou, aplastou branco, um louro. Aí falou assim... Muito prazer. Eu sou Hans, eu sou da Alemanha. Escreveu embaixo do japonês. Aí veio, afastou e veio o outro. Nice to meet you. I'm Paul, I'm from England. Aí ele falou assim... Ele começou a escrever nas três línguas com sete anos. Só aprendeu a escrever português com onze. A mãe ficou muito assustada. Levou o filho para o padre. Aí o padre aproximou de mim. Eu falei assim... O padre assustou. Dona, esse menino tá falando minha língua. O que que é isso? O padre era alemão. Era descendente alemão. Galinha, você teve esses sonhos assim, toda noite. Durante quanto tempo você sonhou com esses três meninos? Olha, o sonho durou por quinze anos. Quando eu falo o idioma, eles perguntam se eu sou do país. Se eu sou filho de lá, vou falar tão bem. Mas será que ele sabe mesmo? Liberdade. O bairro japonês de São Paulo. Aqui, ou sabe ou não sabe japonês. Não dá para fingir. Você não sabe japonês, ele sabe. Ele fala japonês direito? Não, não. Tá tão bem, meu irmão. Admiro. Oi, bom dia. Oi, eu chamo você. Tô. Eu chamo, né? Não, eu sou francisco. Mineiro, inglês. Ah, 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 mineiro, inglês. Turistas holandeses que falam inglês. Será que... O turista responde que sim, que tem amigos no Brasil. Ele fala inglês, alemão, japonês, português. Fala até português.